O tempo passa e eu aqui paralisada Queria ter doze anos de idade, mas ao mesmo tempo peço maturidade Fazendo da vida um teatro, sempre tudo é uma ilusão Tento desamarrar o cadarço, mas a minha mãe me diz sempre não Te procuro, enlouqueço, te encontro, enlouqueço Porque você não me diz o que eu realmente quero Me procura, enlouqueça, me encontra, enlouqueça Você era a única coisa da qual eu tinha certeza Enlouquece a minha cabeça Eu odio, minha decepção Cegam minha alma, machucam o meu coração Às vezes sou carinhosa, ignorante Gosto dos dois lados Minha personagem não sabe E aqui dentro anda tudo tão complicado Te procuro, enlouqueço Te encontro, enlouqueço Por que você não me diz o que eu realmente quero Me procura, enlouqueça Me encontra, enlouqueça Você era a única coisa da qual eu tinha certeza E se eu engano a mim mesma Como posso acreditar em alguém E se todos são falsos Pois posso ser falsa também E não venha evitar conselho Você me ajudou A estar nesse cheio Quero te ajudar Quero dois salários Eu tenho sonhos contrários Te procuro, enlouqueço Te encontro, enlouqueço Por que você não me diz o que eu realmente quero Me procura, enlouqueça Me encontra, enlouqueça Você era a única coisa da qual eu tinha certeza Me procura, enlouqueça Me encontra, enlouqueça Você era a única coisa da qual eu tinha certeza Me encontra, enlouqueça Me encontra, enlouqueça Você era a única coisa da qual eu tinha certeza